Música Estou aqui com o Vitor Garcia, zagueiro da Francana. Vitor, qual que é a sensação do acesso pra vocês? É, boa noite. A sensação do acesso, ela é maravilhosa. É, depois do acesso a gente não sabia explicar. Era uma sensação, assim, incrível. A gente meio que ficou em estado de choque, assim, até cair a ficha, né, daquilo que a gente fez. E é uma sensação que, assim, não tem como explicar. É só quem viveu mesmo. É uma experiência maravilhosa. O João Pedro e o Bruno Henrique falaram que o Vantuiu foi um paizão e um vozão. Fala um pouco pra gente. Sim, o Vantuiu é uma pessoa fantástica. Dentro de campo ele cobra muita gente, mas fora de campo ele é uma pessoa de um coração maravilhoso. Então ele foi um paizão e um vozão pra gente. Conta um pouco pra gente da sua carreira, da sua história. Eu comecei, eu sou de Batatais. Comecei lá nas escolinhas. E fui crescendo, evoluindo. Esse sonho foi crescendo dentro de mim. Com 11 anos eu disputei o meu primeiro campeonato federado, que foi o Sub-11. Depois joguei o Sub-13, o Sub-15. E aí fui crescendo. Aí joguei uma Copa São Paulo. Depois da Copa São Paulo tive uma oportunidade de ir pra fora. Acabou que não deu muito certo, mas foi uma experiência, assim, pra agregar na carreira. Aonde você jogou? Eu fui pra Holanda. Mas aí foi na época da pandemia. Não consegui, assim, firmar lá e aí tive que voltar. Mas foi uma experiência fantástica. Depois fui pro cerco de Chapadão do Sul. Joguei uma bezinha pelo Batatais. Já tinha jogado uma bezinha pela Francana. E aí, esse ano, pude retornar e junto com a rapaziada, junto com essa família que a gente criou, a gente fez história. Conta um pouco pra gente do que você tá esperando da festa de hoje do Paulista 4, do Futebol Interior, da Federação Paulista de Futebol e do Sindicato dos Atletas. Eu tenho certeza que vai ser uma festa maravilhosa. É algo que eu tô mandando várias fotos pra minha família, que é algo, assim, algo único que a gente vive, né? Então eu tenho certeza que vai ser uma festa linda, uma festa maravilhosa. Sua cara é de quem tá em êxtase ainda, né? Sim, sim. A gente tá meio, assim, em estado de choque. Sem acreditar. É, com tudo que a gente tá vivendo. É uma experiência fantástica. É glorificar a Deus por tudo que eu tô vivendo, por tudo que essa rapaziada tá vivendo. A gente se dedicou tanto, a gente trabalhou tanto. E, glória a Deus, a gente conseguiu realizar esse sonho, esse objetivo. E, glória a Deus. E, glória a Deus. Música 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 Tchau, tchau.